Os sucessos de antigamente eram mesmo muito diferentes dos de hoje, mas a banda Boney M foi além, bombando nas paradas e sendo influência até hoje com canções que contam histórias reais ou fazem referências sérias a pessoas e lugares verdadeiros. Este é o Sócio Crônica e nós vamos dissecar algumas curiosidades do pop eurodisco. Ma Baker, escrita por Frank Farian, George Ray e Freddie Jay, um grande sucesso na Europa de 1977, foi inspirada em Kate Barker, apelidada de Ma Barker, e tida pelo FBI como o cérebro criminoso mais cruel, perigoso e engenhoso da década. Na verdade, embora tenha ganhado a fama de uma mãe monstruosa graças aos filmes, músicas e livros, os verdadeiros criminosos eram seus quatro filhos, Herman, Lloyd, Arthur e Fred. Ela não era de Chicago, mas Missouri, e os crimes ocorreram por vários estados do Meio Oeste estadunidense. Como dito na música, ela abandonou o primeiro marido, George Barker, por achá-lo mole demais. Assim que seus filhos cresceram, se mostraram bastante problemáticos, saindo e entrando em prisões e reformatórios, às vezes por assassinar a sangue frio oficiais da polícia. Ela se envolveu com outro homem, Arthur Dan Loop, e como mencionado na canção, ele foi mesmo morto por seus filhos, que achavam que Dan Loop não era confiável quando ficava bêbado. Assim, enquanto viveram, a gangue de Ma Barker causou problemas por quase três décadas, roubando bancos e sequestrando ricos empresários. Porém, Herman, o filho mais velho, se suicidou aos 33 anos para evitar um processo após atropelar uma criança. Já Arthur morreu em 1939, numa tentativa fracassada de fuga da prisão de Alcatraz. Lloyd chegou a sobreviver a todos, mas foi assassinado pela própria esposa em 1949. Já Ma Barker e o caçula Fred foram emboscados numa casa na Flórida, em 1935, e mortos no tiroteio mais longo daquela época. O corpo de Fred foi encontrado crivado de tiros, mas o da mãe possuía um único ferimento de bala. Curiosamente, relatos posteriores afirmam que Ma Barker nunca foi responsável por nada e sua imagem foi criada para que sua morte não comovesse a população, já que ela era uma mulher de idade. Segundo o notório ladrão Harvey Bailey, que conhecia a família, Ma Barker não conseguia planejar nem seu café da manhã, muito menos uma empresa criminosa. A verdadeiramente por trás dos crimes era o policial Thomas Big Tom Brown, que os organizava e acobertava com seu sistema corrupto local. A mulher com certeza sabia o que seus filhos e amantes faziam, e devia ajudar, mas era usada somente como disfarce para alugar imóveis e enviada ao cinema quando eles cometiam seus crimes. Alvin Carps, um dos membros da gangue, chegou a dizer que Ma era só uma caseira antiquada e caipira, supersticiosa, crédula, simples, rabugenta e até respeitadora da lei. Sunny foi um dos primeiros sucessos de Bonney M, lá em 1976, mas não era uma faixa original deles. Na verdade, embora seja a mais popular, já foi regravada por Frank Sinatra, Steve Wonder e Yatesher, entre outros 70 artistas. Escrita em 1966 por Bob Hap, a canção faz referência a seu irmão, Harold Hap, também músico. Em 23 de novembro de 1963, um dia após o assassinato de John Kennedy, Harold foi pego numa briga do lado de fora de uma boate em Nashville e acabou esfaqueado e morto. Abalado pelos eventos, Bob compôs Sunny. Todas as minhas intenções eram pensar em tempos melhores e homenagear meu irmão, procurando por um dia feliz, porque a maré estava baixa, contou. Embora Sunny signifique dia ensolarado, basta ver como toda música se dirige a uma pessoa, sempre elogiando e ressaltando sua importância. Sunny, obrigado pelo amor que trouxe a minha vida. Você me ensinou tudo o que sei. Eu te amo. Escrita por Trev Delcher e originalmente titulada London Derry, Belfast foi feita para os vocais de Marcia Barrett, quando ela ainda era uma artista solo. Lançada com Bonney M em 1977, alcançou a oitava posição no Chartres do Reino Unido e o quarto lugar nas paradas alemães, se tornando a queridinha das apresentações ao vivo. A letra se refere à capital da Irlanda do Norte e aos conflitos políticos que dividiram a cidade e afetaram países vizinhos entre o final dos anos 60 e início de 1990, o que explica trechos como Todo mundo está indo embora, é o país que está mudando, é preciso ter fé. Isso porque esse período também foi tocado por questões religiosas, uma vez que protestantes e católicos pareciam estar de lados opostos e o conflito começou durante uma campanha para acabar com a discriminação contra a minoria católica. Até hoje, de fato, a cidade de Belfast tenta se recuperar desse período sangrento, seja na economia ou na cultura. E, embora a música pareça inofensiva, é só observar a linha. Quando o país toca o sino de recolher, significa que você está perdido. Devido a todo esse contexto sombrio, nos Estados Unidos e Canadá, por exemplo, a música nem foi lançada e, em algumas versões, foi alterada. Lançada como o segundo single do álbum Night Flight to Venus em 1978 e escrita por Frank Farian com o George Rayan e Freddie Jay novamente, Rasputin foi um sucesso inesperado. Em janeiro de 2021, mais de 40 anos após seu lançamento, viralizou no TikTok, tornando-se a canção mais popular do grupo. E sim, Rasputin foi uma pessoa real. Seu nome era Grigori Efimovic Novik e, aos 18 anos, ele conheceu a seita Kulusty, que pregava que a prática dos piores pecados na Terra podia salvar a alma. Assim, ele foi rebatizado de Rasputin, que em russo significa depravado, o que explica o fato da música vender o homem como uma espécie de galã místico desejado pelas mulheres, pois seu nome era sempre envolto em episódios de bacanais e escapadas amorosas íntimas. Ainda que a faixa diga que ele foi amante da rainha, não há comprovações disso, exceto fofocas da época. O que se sabe é que, de camponês a curandeiro, ele se tornou conselheiro de Alexandra, que era casada com o último czar russo, Nicolau II, e conseguiu favores enquanto prometia curar seu filho, Alexei, da hemofilia, uma doença sanguínea. Quando Nicolau II assumiu pessoalmente o fronte do exército russo na Primeira Guerra Mundial, sob sugestão de Rasputin, Alexandra assumiu o trono, e foi manipulada para nomear ministros apontados por Rasputin, o que levou o império russo ao colapso, e fez com que o bruxo ganhasse inúmeros inimigos até na Inglaterra e na França. Conta-se que em dezembro de 1916, exatamente como dito na canção, ele foi convidado por um grupo de nobres ao palácio de Félix Izupov. Lá, ele comeu bolo misturado com cianeto e tomou vinho envenenado, mas continuou normal. Então, Félix pegou um revólver e lhe deu três tiros, incluindo um bem na testa. Seu corpo foi jogado de uma ponte e encontrado no gelo em 1º de janeiro. Boatos de que sua genital foi removida e está exposta hoje no museu em São Pertesburgo, e possui quase 29 centímetros. Em uma divertida referência a isso, Bonney M. cantou para todo mundo ouvir A Maior Máquina de Amor da Rússia. Se você chegou até aqui, curta e se inscreva. E se é fã desta icônica banda, comente aí embaixo se gostaria de mais curiosidades sobre outras faixas. Abraços, Sociocrônica. E aí